Volta, volta querida Volta, volta aos braços meus Volta, volta ó minha vida Volta, meu coração é todo seu Sei que de mim vão falar Sei que vão me condenar Mas não importa, querida Se perdoa quem volta arrependida Madalena também pecou Jesus, Madalena perdoou Por que não hei de perdoar Aquela que arrependida quer voltar Volta, volta querida Volta aos braços meus Volta, volta ó minha vida Volta, meu coração é todo seu Minha vida Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem